A gente é doido em campo e a nossa merda não é da justiça, brigar sempre pela última bola e Deus abençoe a gente com o gol e com a vitória. Agradecer a minha família que está sempre torcendo, a minha mãe, meu pai que está adivinhado, a minha prima que está na barriga aí, mas lembra se vamos mandar o Sofré lá, a Ayrton, que está aqui para a família Figueira, tudo misturado, lembra? E agradecer a todo mundo aí pelo apoio e meu time também pelo belo jogo de Chico. Eu fiz tipo 2!